Como é que é pessoal? Daqui eu falo o Bruno e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. A maior parte dos youtubers costumam fazer uma retrospectiva antes de acabar o ano, mas eu sempre fiz no ano novo, não sei porquê. É a minha cena. Hoje estamos então aqui para falar um bocadinho sobre o ano 2020 e também vamos falar um bocadinho sobre o ano 2021. O ano 2020 mundialmente foi o que foi, não é? Podemos dizer que foi um ano por água abaixo, mas no meu caso, pessoalmente, até foi um ano bom. Mesmo sendo um ano de pandemia e um ano complicado para toda a gente, eu pessoalmente alguns objetivos consegui alcançar e metas que eu tinha. Por isso, para mim, nem foi assim um ano tão mau. Em termos de conteúdo, no ano 2020 tivemos bastantes coisas, tivemos algumas pranks, tivemos batalhas como o primo, tivemos batalhas entre amigos, tivemos batalhas entre casais. Tivemos também um projeto com o Golf GTI, não diria bem que é um projeto, mas algumas alterações que eu fiz, nomeadamente a Jantes, a Repro. Também tivemos algum conteúdo fitness. Este ano 2020 teve menos conteúdo de fitness, eu vou tentar trazer mais agora em 2021. Mas digamos que tivemos assim um conteúdo engraçado, um conteúdo diversificado. Eu também estava a morar com os meus amigos youtubers, então deu para fazer imensas coisas engraçadas. E foi um ano também diferente para mim, estar a morar com amigos foi uma coisa, uma experiência nova que eu nunca tinha tido. Então, o ano 2020 começou logo muito bem com uma prank à minha namorada, a Flávia. Tenho uma prenda para ti. Tu não faz anos, mas eu decidi, vou-te dar uma prenda. Não vai ser bosta. Não, não vai ser bosta. O que é que... O que é que... O que é que vem? O que é que é? É o que é? A nossa aniversidade. De? Namoro. Pronto, tenho uma prenda para ti. É pieta. O que é? É pieta. Amor, tu vais-me matar, tu vais-me arrancar a cabeça, a certeza. Espero não ficar solteiro. É mentira. É mentira. Deus, sabia. Fiz-lhe uma prank aqui para Nova York. Se Deus quiser este ano vamos mesmo. Já, comecei o ano então a fazer logo uma prank, só assim, para começar bem o ano 2020. E disse-lhe que há Nova York, mas acabei por não ir, não é? Mas eu depois compensei e fomos a Paris. Foi essa a prank que começámos logo bem o ano. Iniciei uma série que só teve dois episódios. Eu pedi ver se estava continuidade agora em 2021. Foi imitar dietas de famosos. Fizemos a dieta do Dwayne Johnson e fizemos a dieta do John Cena. E ambos tiveram muito bom feedback. Por isso, é uma série que provavelmente irei continuar agora em 2021. Tivei coragem e fiz uma coisa que já era para ter feito há muito tempo, que foi a minha primeira tatuagem. Vocês sabem que tatuagem é aquela cena. Tem que ser no sítio certo. Tem que ser a coisa certa. Tem que ser algum significativo. Eu sei que nem toda a gente pensa assim, mas eu penso assim, ok? É uma coisa que vai ficar para sempre na minha pele e tem que ter algum significado. Não vou simplesmente tatuar uma estrela na testa só porque me apeteceu, percebem? Mas fiz a minha primeira tatuagem. É, ganhei coragem, fiz a minha primeira tatuagem. Para quem não sabe, o significado da minha tatuagem basicamente é uma montanha. E essa montanha representa uma escalada do sucesso. Começamos cá em baixo e vamos subindo até o topo. E temos que saber aproveitar essa escalada, tudo ao seu tempo. E ir alcançando pequenas metas até chegar ao objetivo final. Depois tem uma frase motivadora que é sonha, acredita, conquista. Primeiro sonhamos, depois temos que acreditar nesse sonho e depois temos que trabalhar para finalmente o conquistar. Então é uma tatuagem que tem algum significado para mim. E é uma tatuagem que eu olho todos os dias para ela e inspira-me. Porque é uma frase muito bonita. Posso dizer que nem foi assim tão mal quanto eu esperava. Eu pensava que ia doer mais, mas nem doer-se muito. Mais uma prank, não é? Porque nós youtubers fazemos muitas pranks. E foi a maior prank que eu fiz na minha vida. E é aquele que eu mais me arrependo também. Que foi ao Ferrari Azul. Para quem não sabe o que é o Ferrari Azul, é o meu Renault Klee. Que foi o meu primeiro carro. Atualmente é a Flávia que anda com ele. E basicamente eu vandalizei o carro dela. E depois estive dois dias a limpar o carro. É, foi uma prank engraçada. Teve bastantes visualizações. Mas arrependi-me, sinceramente. Depois, entretanto, fizemos então a viagem a Paris. Bom dia, meus amigos. Como estão? Aqui é Bruno Mota. E bem-vindo a uma nova vídeo. Vamos a Paris passar uns dias. Acabou por também dar uma treta. Porque tive uns problemas com a E-Dreams e com a Rainer. Para quem viu os stories na altura e o vídeo a explicar. Sabem o que é que aconteceu. Irei dar novidades. Por enquanto está para o tribunal. Mas quando souber alguma coisa, irei vos dizer aqui no canal. A Flávia nunca tinha ido a Paris. Eu já tinha lá ido duas vezes. Mas já foi há muitos anos. E foi com a escola. Mas foram dois, três dias tops. E é uma viagem que iremos voltar a repetir. Talvez quando tiver um bocadinho mais calor. Porque na altura que fomos estava bastante frio. Entramos todos em quarentena. Estamos a falar por volta de Março. Se não me engano. Ou fins de Março. Entramos todos em quarentena. E foi quando também iniciei o projeto Verão 3. Que é um projeto que eu todos os anos tenho feito no canal. Há três anos seguidos. E este ano irá voltar novamente. Mas muito, muito melhor em princípio. Foi um projeto Verão 3. Diria eu diferente. E bem mais difícil. Por ter que treinar em casa. A motivação não é a mesma. Ao início não tinha material nenhum. Então fiz com o que pude. Decidi então fazer um pequeno investimento. Comprei algumas máquinas. Fizemos uma minissérie no canal. Que foi Home Gym. Que era a série do ginásio em casa. Comprei uma jaula. Comprei barra. Comprei discos. Comprei uma LED pulldown com arrumada baixa. E também comprei uma LED press. Atualmente está tudo arrumado. Porque nesta casa não tenho espaço para ter montado. Não é? Então atualmente está tudo arrumado. Mas foi um investimento. Que ainda irei dar bastante uso. Futuramente se que abrir um espaço para mim. Então com algum dinheiro. Consegui fazer ali um ginásio porreirinho. Que me safou durante o resto do projeto todo. Que foram os restantes dois meses e meio. Já agora na altura. Muita gente me tinha perguntado. Mas eu nunca cheguei a fazer um vídeo. A falar sobre isso. Muita gente ficou curioso. Quanto é que eu gastei naquele material todo. Foram cerca de 4 mil euros. Discos. Barra. Jaula. Também comprar um banco. Comprei uns altários ajustáveis. Comprei altários de 30, 35 e 40 quilos. Usados. Desses três máquinas e os pesos livres. Foi cerca de 4 mil euros. Esse investimento. Festei os meus anos. Não é? Que é uma coisa normal de se fazer. Consegui reunir a família toda lá em casa. Nós tínhamos uma casa super grande. E foi altamente. Adorei aquele dia simplesmente. Essa foi tão boa. Que a partir dessa festa. A família começou a falar mais. E a família começou a marcar mais coisas. Juntas. Se bem que lá está. Não se pode sair muito. Atualmente. Não se podem frequentar sítios. E se for um grupo de mais de 10 pessoas. Já se torna perigoso. Então. É isso. Mas a minha festa inspirou bastante os meus familiares. O que é muito bom. E eu fico contente por isso. Então foi. Comi lança. Bebemos. À noitina fomos sair. Fomos até o Daikiri. Em Vila Nova de Gaia. Que é um barzinho muito correiro. Temos direito a farturas também. Opa. Foi um dia excelente. O meu setup. No ano 2020. Também sofreu bastantes alterações. Eu tinha 2 monitores. Agora tenho 4. E comprei principalmente. Um PC. Que era algo que eu realmente estava a precisar bastante. Comprei um PC novo. É grande besta. Se quiserem ver aspectos desse PC novo. Passem pelo meu canal da plataforma roxa. E lá na descrição tem lá tudo. O que o PC tem. Mas é grande PC. Foi um investimento de 1.700 euros também. Mas é algo que faz parte do meu trabalho. E algo que eu estou a dar bastante uso. Nessa mesma plataforma roxa. Não é? Se é malta sabe qual é. E estou a dar bastante uso. E realmente era uma coisa que eu estava mesmo a precisar. Porque o meu PC já tinha quase 6 anos. O antigo. E já estava a dar as últimas. Então. Tive que fazer esse investimento também. Chegou então. A tão esperada. Casa de férias. Mas só queires um desculpa. Mas só queires um acurado. Siga. Ai estão prontos pessoal. Para cá caralho. Olha aí, olha aí, olha comigo, olha comigo, olha comigo, olha aí! Tinha, o mato. Feitazinha, o vestido. Dá para ser um abraço. Fizemos então a casa de férias que nós todos os anos costumamos fazer. Juntámos um grupo de youtubers e amigos e vamos todos uma semaninha por uma casa de férias para conviver, para aproveitar e também para criar conteúdo porque é a única altura do ano em que estamos todos juntos. Principalmente criei bastante conteúdo. Foram 13 vídeos em uma semana, o que dá uma média de quase 2 vídeos por dia relembrando também que tive que gravar e participar em vídeos dos outros. Por isso, foi uma semaninha que deu para fazer tudo, deu para descansar a cabeça, deu para trabalhar bastante e deu também para conviver com os amigos, o que é sempre bom. Mais um investimento. Pois é, o ano 2020 o Mota investiu muito pastel, não é? Eu digo investir porque eu não vejo que gastei dinheiro. Tanto o PC, como o monitor, como a câmera, que era o que eu ia falar agora. Esta câmera e esta lente em conjunto dão 3.000€ e foi um investimento que eu fiz também em 2020. Para quê? Para melhorar a qualidade do canal, que eu acho super importante, não é? Esta câmera, para quem não sabe, é uma A7S Mark II e a lente que eu tenho é uma da Sony 1.8 20mm. Não é que a câmera que eu tinha antes fosse má, porque não era, mas eu aqui está de um upgrade e não sei se vocês já repararam, desde há alguns meses que eu tenho feito vlogs a 4K. Acho que a malta repara nisso, principalmente quando vê os vídeos na televisão, que é uma qualidade brutal. Em 2020 também não podia ser tudo bom, não é? Também houve alguns problemas, neste caso dívidas, que tivemos. Foi uma coisa bem falada na altura e coisa que alguns até disseram que não valia a pena estar a expor no YouTube, porque não ia dar certo, porque estávamos a falar de empresas multimilionárias e que não iam querer saber aqui de motinha. Mas a verdade é que eu estava no Algarve de férias e recebi uma chamada de uma pessoa muito responsável nessa empresa, que não vou dizer o nome, vocês devem saber de qual é que eu me refiro, e ficou tudo tratado, não é? Ficou tudo tratado. E depois tivemos também outra com uma empresa de telecomunicações, que todos vocês devem conhecer, começa com N e acaba em S, não é? Oh meu Deus, é a letra do meio. E também tive uns problemas com eles, mas felizmente já está tudo resolvido também. Lá está, faz parte. Um ano, tem 365 dias, não pode ser tudo, um mar de rosas, não é? Em 2020 fiz a minha primeira sessão fotográfica. Uma sessão fotográfica mesmo à séria, com laprosis, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e que adorei bastante a experiência, e este ano, se Deus quiser, irei repetir. Férias de Algarve! Férias! Fés! Eu faço férias entre aspas, porquê? Porque eu aproveito sempre as férias para fazer conteúdo fiz para vocês Porque é uma coisa que fica no canal do YouTube para vos entreter E é uma coisa que também eu futuramente posso voltar a ver E relembrar certos momentos Neste caso com a Flávia, que fui com ela de férias Fomos duas semanas Mas foram umas férias espetaculares Criar lá bastante conteúdo, divertir-nos imenso E como fomos duas semanas, conseguimos descansar bastante bem também Tirando a parte de gravar vídeos, etc Conseguimos descansar porque fomos bastantes dias Fiz uma coisa maluca que eu quero voltar a fazer este ano Que foi oferecer 300 shakers Basicamente, durante duas semanas Quem utilizasse o meu cupom na Prozis Que é o cupom moda, já agora Não se esqueçam Eu ofereci um shaker assinado por mim Eu tive que assinar shaker por shaker Embalar shaker por shaker Ir aos CTTs e enviá-los Deu bastante trabalho Mas foi algo que me deu muito, muito prazer mesmo de fazer Tive que pagar os portos de envio Como é óbvio Mas foi algo que me deu realmente muito prazer E diria que foi um investimento Para o meu canal Para a minha imagem, etc Porque é algo que vocês têm meu E eu dou muito valor a isso Este ano quero ver se faça algo parecido Com outro tipo de produtos Ou até mesmo com shakers novamente E chegando ao final do ano Fui morar com a Flávia Que foi um grande passo Mais na vida dela do que na minha Porque eu já estava a morar sozinho com amigos Então naquela casa ou ia morar com eles novamente Ou ia morar sozinho Caso a Flávia não viesse a morar comigo Então foi um grande passo para ela Mas para mim também Porque vida de casal é diferente Pus mentar o sócio em semana com ela Eu estava só o fim de semana com ela Mas também tenho-vos a dizer Que esta experiência está a correr super bem Eu e a Flávia dá-me super bem Somos super compreensíveis Tarefas de casa Um faz isto, um faz aquilo Arrumações, é ambos Durante a semana Se o chão está sujo Eu passo um aspirador e as fregona Não temos um dia específico Só para limpeza Simplesmente vamos limpando E vamos mantendo as coisas limpas Nunca admiti que ela faz um bocado mais do que eu nessa parte E ela sabe disso Vamos dizer, muito obrigado Mas eu é que agrilho o frango em casa E faço o arroz Por isso, estou desculpado Mas é, um casal é mesmo assim Só tem que se apoiar um ao outro E só assim é que dá certo E quando algo não está bem Simplesmente temos uma conversa Já somos adultos Tanto a como ela Vamos fazer 25 anos este ano Por isso já temos que ter cabecinha e responsabilidade Está a correr muito bem Eu estou a adorar a experiência Eu acho que ela também está E esse foi então assim O último acontecimento grande de 2020 Obviamente que aconteceram outras coisas em 2020 Mas que não valia a pena estar aqui a falar neste vídeo Não é? Agora, no geral, 2020 Para mim, para mim Foi um ano muito, muito bom Foi um ano que eu investi muito dinheiro Máquinas, PC novo, monitores Câmera, lenta, etc Mas que me permite ter a qualidade que tenho atualmente no canal Ter o conforto que tenho a fazer as streams Não tenho problemas de lag Não tenho problemas de nada E também vai me permitir que este ano consiga juntar algum dinheiro Porque estou naquela fase que tenho tudo o que preciso Não preciso investir em mais nada Ah, e também comprei uma GoPro Que é a GoPro 360 E também comprei um drone Em segunda mão Mas comprei um drone Porque eu tinha ficado sem um há uns anos atrás Foi aprendido Até hoje não está resolvido Mas ainda vou lixá-los Ah, pois Porque eu estava agora há pouco em Lisboa E andei lá a pesquisar umas coisas Eu acho que eles fizeram bosta Pronto, e neste momento Estou naquela fase que não preciso de comprar Nada, a mim dizer Não preciso investir em nada Então é juntar dinheiro Juntar dinheiro Juntar dinheiro Pagar renda Pagar contas E o resto é juntar o máximo possível Eu, na minha cabeça Já está ligado o botão Modo Forreta Eu vou-lhe chamar de Modo Forreta Porque este ano Realmente quero juntar Um bom dinheiro Porque o que eu pretendo Este ano É comprar Um apartamento Para mim Para não estar a pagar renda Quero comprar O meu próprio imóvel Bem, já acabámos de falar aqui Sobre 2020 Para o vídeo não ficar muito longo Vou-lhe só dizer aqui Algumas metas E alguns objetivos Que eu tenho para 2021 Este ano vou fazer algo diferente Geralmente eu escrevo num quadro Todos os meus objetivos Este ano não irei fazê-lo Não irei exportar uns objetivos também Porque quero fazer algumas coisas Em modo anónimo Não é modo anónimo É surpresa Quero-vos surpreender aqui no canal Mas eu posso falar aqui sobre algo Bem, um objetivo Que eu não consegui concretizar No ano passado Mas quero ver se faço este ano É escrever um livro Por que é que eu ainda não fiz? Por falta de tempo E também por falta de ajuda Porque lançar um livro Não depende só de mim Tenho que ter uma agência A ajudar-me nesse aspecto Ok? Por isso este ano Eu queria ver se conseguia lançar Um livro Lá para o final do ano Conseguia lançar o meu próprio livro Estados Unidos Lá está Foi o que eu vos disse É uma viagem de sonho Que já tenho na minha cabeça Já quero ir lá Desde os meus 17 anos Por isso já é uma viagem Que eu espero há muito Muito tempo E por falta de dinheiro Nunca pude ir É a realidade Mas se Deus quiser Este ano vou conseguir Ir com a Flávia lá Duas semanas E fazer a minha viagem de sonho Quero abrir um estúdio De PT Algo que não é muito Surpresa para vocês Porque eu já tinha falado Disso no ano passado Quero abrir um espaço Não digo logo um ginásio Porque eu acho que Um ginásio é um grande investimento Para agora Para mim Na minha realidade Por isso Eu queria começar Com algo mais pequeno Abrir um estúdio de PT Tanto eu Para dar treinos Como a Flávia E também alugar outros PT Outro objetivo Que tenho É tirar formação De correção postural Que eu acho que é uma coisa Super interessante Exercícios corretivos Quero assistir um curso Este ano Sobre isso Também para dar continuidade A minha formação Que eu gosto sempre de aprender E cada vez saber mais coisas Na minha área Então este ano É um objetivo Que eu já meti É ler mais livros E também tirar Uma formação De correção postural Em termos de números Eu gosto de criar metas Em tudo que eu uso Então o TikTok Como eu uso Pouco mas uso Que eu também Chegar aos 150 mil seguidores Coisa que eu acho Que é alcançável Este ano Em termos de objetivos Assim que eu queira Expor aqui no YouTube Foram esses Tem aqui outros Mas esse não quero estar A divulgar Porque quero que seja Algo assim mais Surpresa para vocês Posso dizer que neste momento Estão a decorrer Alguns projetos também Algo que é feito A longo prazo Mas vai sair Nos primeiros 6 meses Deste ano Por isso fiquem atentos E é isso maldinha No geral 2020 Foi bom Espero que 2021 Seja melhor Não só para mim Como para vocês Também Espero que tenham entrado Com pé direito Em 2021 E desejo a todos nós Um bom ano novo Maltinha Muito obrigado a todos Que assistiram este vídeo Não esqueçam de deixar Aquele gão da vista Pazul Inscreva-se no canal Se não for inscrito Para receber notificações Siga-me no Facebook No Instagram No Twitter Na Twitch Está tudo aí na descrição Até ao próximo Um grande abraço Fiquem bem Fui